O programa Linha da Frente foi tentar perceber o que pensam as crianças portuguesas sobre o mundo que as rodeia. Trata-se de uma reportagem contada na primeira pessoa por três crianças de 11 anos que frequentam escolas públicas diferentes. Uma reportagem da jornalista Mafalda Gameiro para ver hoje, a seguir ao Telejornal. Até que ponto a informação que circula, as notícias que se transmitem, inquietam realmente as crianças? Quais são os assuntos a que dão mesmo importância? Três crianças, três temas. Quem escolhe o quê? Ambiente. Família. O João eleva os valores da família. Para si, mamãe. Como é criar um filho? No nosso contexto, que sou só eu, que o pai está longe, torna-se complicado. A minha sorte é que tu és um miúdo de cinco estrelas e ajudaste-me muito nisso. João tem oito meios-irmãos, vive apenas com a mãe. Só de vez em quando mata saudades dos irmãos e do pai. Não sou fácil, não. Vai, já. Tenho calma, está bem? Deixa só por aqui, mamãe. Precisa dar a mão, não? Margarida não consegue entender certos comportamentos dos adultos. Por que produzem tanto lixo e não preservam a natureza? Acha que demora muito tempo a retirar todo o lixo que há no mundo ou não? Para tratar o lixo, recolher o lixo de todo o mundo, bom, eu acho que, não sei se era possível, mesmo todas as pessoas do mundo a trabalhar ao mesmo tempo. Francisca está preocupada com o cancro e com as mortes que a doença causa. Gostava que a cura fosse descoberta. Acha que no futuro vai haver cura para todos os tipos de cancro? Eu acho que vai haver cura para muitos tipos de cancro. Para todos. Acho que é um bocadinho difícil. Onde é que está esta jovem? Mas que bonita que é, jovem. Ora, que bom. Bem-vinda ao Palácio de Bolém. Tem medo que no futuro haja ainda mais desemprego e que as crianças sofram com o vício da internet. Como é que nos podemos proteger e utilizá-la em segurança? Como tudo na vida, a internet tem coisas ótimas, muito boas. E tem coisas perigosas. Eu, muitas vezes, contacto com os meus netos que vivem no Brasil pela internet e contacto por escrito ou contacto por Skype em que vejo os meus netos, eles me veem a mim, por acaso eles muito verdes. E, portanto, eu às vezes prefiro uma forma barata de telefonar sem ver as caras, porque às vezes ficam muito deformadas. Fico logo a pensar que estão doentes. A Margarida, o João e a Francisca vão pôr o país a pensar. Serão as preocupações destas crianças as nossas preocupações? A reportagem da jornalista Mafalda Gamayro para ver a seguir ao Telejornal 2.